Música é a gente que faz domingo por lá do casado com ele então me deixo ela fazer com o teu cantar sem peça não sei Lá, sabe, o que deram o canardã não tem muito mais prazer não tem só água que a gente tem aqui CHI E o gás também, no gás do canardã E a coisa é feijão, recebe a resfetinha, a gente pode ter pra mim Feijão preto, né gente, olha aqui, chasings, aqui é um pão de ônibus, tá vendo? Tem nem ninguém esperando o ônibus, não é? Tem uma viva alma no ponto Deve passar uns de um em uma hora Sabe que aqui que virava pegar o busão? O anel de carro Curuzes Tá me dirigindo Muita de boné vermelho Muita do pão de ônibus Muita do pão de trabalho Muita do pão de ônibus E aí Tinha mão de rois Tinha mão de rois Estão contando gente, vão se associar comigo? Eu olho essa maquininha aqui, ela é chinosa assim Ah, o Five Guys? O Five Guys tem um Starbucks Ah, esse Five Guys não dá pra ir, mas não dá não A única região lá, é terrível, sabe que essa é uma delícia? Virei na terceira rua à direita TPM gente, fico morta de fome Olha que casinha bonitinha Olha esse carro aqui, cheio das casas bonitinhas Olha, olha aquela loja sobrinha Olha o bonitão ali Essa loja é ótima Food Market Olha essa loja de peças de calma Olha, essa é gigante Olha Sim ou não? Quer comprar uma peça? O Five Guys lá, o Five Guys Olha, olha, olha Olha, olha O Five Guys Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha aqui pessoal Os 8 �ites que moram nos Estados Unidos fica fazendo propaganda dos lugares gostosos aí é assim, sabe? Aí a gente fica curioso pra experimentar Five Guys Isso, vou abrir as fritas Vamos fazer o gás? Opa, nós vamos fazer o gás Vou desligar, porque eu vou apiar o carro